Escrever 5 e 1 quarto como fração imprópria. Só para vos lembrar, uma fração imprópria é uma fração em que o numerador é maior do que o denominador. O numerador, talvez deva dizer o valor absoluto do numerador, é maior ou igual ao valor absoluto do denominador. Podia ter abreviado. O valor absoluto do numerador é maior ou igual ao valor absoluto do denominador. Nesta situação, temos um número misto, que é a combinação de 5, que é um número inteiro, com 1 quarto, que é uma fração própria, já que o numerador é menor do que o denominador. O valor absoluto do numerador é menor do que o valor absoluto do denominador. Para escrevermos este numeral misto como uma fração imprópria, vou mostrar-vos a metodologia que podem seguir e depois falamos um pouco sobre o porquê desta metodologia funcionar. Então, 5 e 1 quarto, a metodologia é muito simples. Vocês podem dizer, o 5, o número inteiro 5, é o mesmo que 20 sobre 4. E 20 sobre 4 mais 1 sobre 4 é igual a 21 sobre 4. Outra forma de pensarmos disto é, 5 vezes 4 dá 20, mais 1 dá 21, 21 sobre 4. Esta é a metodologia e é muito simples. Vou desenhar para ver se faz mais sentido. Mais uma vez, agarramos no número misto, agarramos na parte inteira do número misto, multiplicamos pelo denominador, o que dá 20, e somamos 20 a 1, o que dá 21. 21 sobre 4. E esta é uma fração imprópria, porque o valor absoluto do numerador é maior do que o valor absoluto do denominador. Agora, eu quero mostrar-vos porquê é que isto funciona. Para vermos como isto funciona, vamos ver o que significa 5 e 1 quarto. Significa que temos 5 unidades. Então, isto é uma unidade. E deixem-me copiar e colar isto 5 vezes. Copiar e colar. Vamos colar. 2, 3, 4, 5. Temos 5 unidades. É isto que desenhei a verde. São 5 unidades aqui. E temos 1 quarto. Vou desenhar 1 quarto de 1 unidade. Deve ser qualquer coisa como isto. Para termos a certeza de que faz parte de um todo, podíamos ter desenhado 1 unidade, a tracejado, para dizermos que não temos o todo. Temos apenas 1 quarto e isto é 1 quarto. Para escrever isto como uma fração imprópria, podemos ver este 5 como parte de uma fração sobre 4. Se tivermos isto em conta, podemos dividir cada uma destas partes em quartos. Estes aqui são 4 quartos. Aqui temos mais 4 quartos. Aqui temos mais 4 quartos. Devia ter copiado e colado isto. Aqui temos mais 4 quartos e aqui temos mais 4 quartos. Quantos quartos temos? Quantos quartos temos? Ora, 4 quartos aqui, 4 quartos aqui, 4 quartos, mais 4 quartos aqui e 4 quartos aqui. O que temos a verde? O que temos a verde são 20 quartos. 20 quartos. É isso que temos a verde. E isto é o mesmo que 5. Cada um destes são 5 quartos. Podíamos dizer que isto é 5 vezes 4 quartos. 5 vezes 4 quartos é 20 sobre 4. É isso que temos aqui. E agora podemos somá-lo a 1 quarto e obtemos 21. Temos o mesmo denominador e, por isso, podemos simplesmente somar os numeradores. 21 sobre 4. Esta é a explicação conceptual de como tudo isto funciona. Quando temos numerais mistos, o processo é bastante simples. Multiplicamos 5 por 4 e obtemos 20. 20 mais 1 é igual a 21 sobre 4. Vamos escrever isto para que percebam melhor o que estou a fazer. 5 e 1 quarto é o mesmo que 5 vezes 4 mais 1 sobre 4. E depois, vamos ver. Obrigado.